Irmãos, Irmãos, Na sexta-feira, Deus me deu a oportunidade de falar aqui no CCA sobre o Dia dos Pais. Eu quero... Eu quero reafirmar sempre minha palavra de gratidão a Deus pela vida das pessoas que atuam ali, que trabalham para a existência do nosso CCA. Acho que são 125 crianças atualmente. E... O nosso CCA tem uma característica. Segundo informações que eu tenho da direção, são 112 famílias, mas apenas quatro famílias têm no ambiente doméstico pai, mãe e filhos. Então, boa parte dos pais que ali foram, eles não moram com os filhos. isso é uma realidade que enfrentamos. E você percebe essa necessidade de afeição, até pelo abraço que as crianças dão, apesar que hoje vivemos num tempo difícil, onde até demonstrar afeição por uma criança nem sempre de bom tom. e eu trouxe para aqueles irmãos um texto que eu gostaria também de partilhar nesta manhã. A parábola, ela faz parte de um conjunto de três parábolas. E... quando acontecem três parábolas com a mesma mensagem, o mesmo foco, é algo de muita relevância na... literatura bíblica. As parábolas partiram de uma crítica feita a Jesus, está lá em Lucas capítulo 15. Porque publicanos e fariseus, aliás, publicanos e pecadores, chegavam para ouvir Jesus. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Essa ideia de comer, ela dá principalmente uma... reforça a ideia de intimidade. Você não comia com quem não tivesse intimidade ou quem não tivesse uma certa afeição. isso... e isso era motivo de escândalo. Então, a partir dessa colocação, Jesus vai encontrar três parábolas. A da ovelha perdida, a da dáquima perdida e do filho pródigo. A mensagem central é a alegria de Deus Pai quando encontra o seu filho que se perdeu. Então, a alegria está em encontrar o ser humano que se havia perdido. Representado na figura da ovelha, representado na figura da dracma e na figura do filho pródigo. Vez por outra, e eu também me pergunto, vez por outras, perguntamos, pai e mãe se perguntam, em que nós erramos? em que nós erramos? Passando a ideia de que a opção de um filho pelo afastamento da casa do pai é sempre responsabilidade de pai e mãe. e quando isso não é tratado ou pelo menos analisado, nós assumimos uma culpa que necessariamente não é nossa. O texto começa dizendo na parábola a partir do versículo do versículo 11 que certo homem tinha dois filhos Lucas capítulo 15 a partir do versículo 11 que certo homem tinha dois filhos e certo dia o mais moço disse ao pai pai quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança o texto não revela até porque aqui é a prefigura de Deus que este pai não teve responsabilidade na opção do filho o que ele fez foi seguir o critério do arbítrio por mais que tentemos muitas vezes não conseguimos impedir a opção de um filho pelo distanciamento da casa do pai alguém comentando disse quando diz que permanecer diante da presença do pai deixa de ser importante o que importa agora é o que podemos ganhar enquanto estamos aqui na realidade é quando o filho na figura da imagem do pródigo ele resolve buscar o ter sem razão do ser às vezes a ideia não estou buscando a minha identidade a minha individualização mas mas o fato é que a presença do pai ou a casa do pai para ele representa um cercear de liberdade uma falta de escolha de fazer aquilo que quer fazer isso aconteceu com esse jovem agora também o texto diz que este jovem parte para país distante a história é conhecida e é um momento em que a herança paterna termina e quando a herança paterna termina vem a fome fome de sentido de vida diz um comentarista e fome de relacionamentos visuais e genuínos esse pai e pai e mãe necessariamente não é responsável pelo distanciamento do filho da casa de Deus pode haver parcela pode nós até falamos sobre isso também nesse contexto aqui numa coisa completamente estranha numa época completamente estranha numa situação que era descabível esse jovem e a música do pastor Gerson Bolles sobre isso é muito bonita quando o cara sai às 5 horas da manhã de trem indo embora para nunca mais voltar este jovem foi embora foi para a vida gastou o que tinha o que não tinha e quando se tem sabemos que temos amigo mas chegou um momento na vida dele e este foco que gostaria de dar dessa manhã ele diz no verso 18 na outra tradução que eu tenho aqui primeiro ele volta a pensar na casa do pai dizendo que os empregados do pai tem uma condição melhor do que ele ele diz vou voltar para a casa de meu pai e dizer eu trabalhei esse enfoque vou voltar para a casa do meu pai ninguém volta para onde não é bem recebido a casa de um pai a casa do pai é sempre marcada pela afetividade isso não quer dizer que o pai apoia erros mas ninguém volta para onde não se sente amado entende isso ninguém volta para um lugar que ele sabe que é rejeitado mas ele conhecia o caráter do pai na maneira como o pai tratava os empregados nessa parábola e ele diz olha eu posso voltar para a casa do meu pai na condição de empregado e essa volta irmãos eu penso necessariamente não quer dizer pela miséria talvez que a vida passe um momento de miséria de vida mas é um momento de confrontação da própria existência humana eu vou voltar para a casa do meu pai porque lá eu sei que eu tenho abrigo principalmente abrigo afetivo e é isso que eu dizia aos pais e para ser abrigo afetivo não precisa ser rico não precisa ter dinheiro não precisa ter curso é uma questão da existência do coração porque eu dizia que os pais especialmente os pais quando por alguns problemas deixam a família o pai tenta compensar a ausência pelo dar e a mãe passa a ser aquela pessoa que representa o não mamãe é ruim porque mamãe diz não sua mãe é ruim porque sua mãe diz não e eu digo que você pode sua mãe diz que não pode e com isso você vai tentando fazer a meia culpa para sair se bom na fita estou falando estou falando estou falando que mesmo apesar das circunstâncias e se a circunstância for essa filho precisa ver no pai uma possibilidade de retorno por conta da sua afetividade isso não está ignorando os defeitos de um pai mas eu sei do amor que meu pai tem por mim eu sei da afeição que meu pai tem por mim por isso eu posso voltar e eu só posso voltar na medida que eu reconheço que eu estou ausente eu só posso voltar na medida que eu reconheço que eu estou perdido então por mais regras que tem uma casa precisa ter por mais normas por mais responsabilidade por mais disciplina e quem ama disciplina e esse é outro problema transferimos a disciplina apenas para as mães em alguns momentos ela que cuida da febre ela que cuida da doença ela que cuida da alimentação ela que cuida do vestir ela que cuida do aluguel ela que cuida da água da luz não acede outras coisas e às vezes você mesmo tendo todas essas coisas feitas para você a sua história como pai não é marcada pela afetividade afetividade já contei isso para os irmãos um dia eu peguei um táxi e não sei porque aquele homem naquele dia resolveu falar do pai sobre o pai e ele falava do pai como um monstro e eu fiquei pensando como aquela pessoa sobreviveu tudo isso agora eu falo aqui hoje a maior parte para os cristãos a nossa casa isso não impede de normas não impede do confrontamento necessário mas a casa do pai precisa ser uma possibilidade de retorno para o reencontro da vida eu volto para a casa do meu pai porque eu sei que meu pai me ama o ápice dessa parábola é o perdão do pai a esse filho mas ele chegou machucado isso é importante isso não depende de ter depende de ser pai ser uma possibilidade de retorno depende de ser agora o filho só encontrará isso quando ele também for confrontado pela vida quando ele viver num bem bom no mundo que ele pensou que seria ideal para o mundo dele ele não vai reconhecer isso ele só vai reconhecer quando for confrontado consigo mesmo e a partir desse confronto ele vai pensar porque eu deixei a casa do meu pai falo casa afetiva aqui porque eu rompei com a afetividade do meu pai e como pai posso ser referencial isso é uma pergunta que a gente faz cada dia posso ser um referencial de afetividade e o meu filho um dia se tiver algum problema pode retornar quando eu li esse texto eu pensava naqueles patriarcas de famílias Brasil século 17 18 19 onde onde a figura do pai era quase reverenciada mas eu conheci filhos que tinham medo quando o pai chegava em casa então a presença do pai trazia medo e o texto fala que este homem na figura de Deus vendo ao filho ao longe correu abraçou e beijou que não era uma expressão comum de demonstração de afetividade isso me faz tomar uma decisão se o seu pai não foi referência dessa afetividade seja você a referência e não é pelo ter é pelo ser e não é permitindo o filho fazer tudo porque não podemos eu entendo não podemos ser coniventes naquilo que cremos com a opção errada pelo caminho de filho esses dias eu dizia olha alguém esse não é o caminho esse não é o projeto de Deus para a sua vida mas eu vou acolhê-la para ajudar a enfrentar esse momento mas não é o projeto de Deus e vem buscar acolhimento porque sabe que encontra a afetividade isso precisa encontrar se você não recebeu isso se proponha a dar as gerações que virão e no seu ciclo de amizade eu quero orar uma porque vivemos tempos difíceis não é discurso não gente isso é perceptível se você olha para a nossa sociedade 15 anos atrás basta olhar 15 anos do tempo que os nossos filhos eram crianças e o mundo que vivem hoje e algumas coisas acontecem exatamente pela quebra da afetividade o consumo ajuda isso o grande conflito de pai é quantas horas trabalhar para sustentar a família e quanto mais as exigências vão se mostrando você tem que trabalhar mais mais a mãe também tem que sair para trabalhar alguns chegam em casa só tem tempo de dormir é importante que o filho já esteja dormindo porque ele não tem tempo porque ele vai sair às 4 da manhã são essas realidades e como como ser referencial de afetividade reconhecendo que no momento que o filho pede que é meu ele não reconhece a afetividade ele quer se firmar não há nada contra se firmar o problema é quando você se firma longe do caminho do Senhor esse é o problema é quando você deixa de ser tomado pelo sentimento de rebeldia e despreza vamos orar pai te busco nessa manhã na condição de pai ou de paz e buscamos Senhor de ti a capacidade de sermos vidas vidas marcadas pela afetuosidade diante de tantas coisas estranhas na vida Senhor ajuda-nos a permanecermos como referencial afetivo ajuda-nos como pais ajudem os filhos pai que são marcados por uma história com a ausência do pai ajudai filhos que tenham a existência machucada pela presença de um pai ou pela ausência ajude-os para que possam quebrar essa espécie de cadeia nas suas vidas que possam conhecer a graça e o perdão para romper com o ciclo às vezes da mágoa do ódio da ausência do perdão pai como diz aquele escritor é muito mais fácil ficarmos na condição do filho mais novo que pede perdão do filho mais velho que reclama do que aprendermos o exemplo do pai que perdoa por isso ajuda-nos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós agora e para todos sempre amém Deus amém 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 Amém. 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 Amém.